Bom dia, hoje eu falo sobre uma mensagem do vídeo de Kryon, né? Ele é do Serviço Magnético do Planeta, quem recebe as mensagens dele é Lee Carroll, um americano, já há 30 anos, que eu já acompanho desde 2000. E ontem ele falou da importância dos trabalhadores da luz não precisarem viver só, nem se alienarem, porque acreditam que somos seres multidimensionais e podemos muito mais. Como antigamente, os xamãs ficavam separados da tribo, né? Para que pudessem estar em contato com o plano divino. Então nós não precisamos mais repetir esse padrão. Mas que o trabalho nosso é a integração de todos aqueles que ainda nos despertaram, né? Para a beleza do que são, dos seres divinos que são, mas que nós, como trabalhadores da luz e já desperto, estejamos integrados nesse mundo que estamos vivendo. Com amor e com compaixão.